Estão preparados? Agora eu vou começar a mostrar as comprinhas de mamãe. Vamos lá! Primeira coisa que mamãe comprou. Comprei um pingente da Pandora, porque eu só tinha um e agora eu tenho dois. Comprou esse daqui, né mãe? Esse daqui, já mostrei. Próximo item que mamãe comprou. No intervalo das compras, o chocolatinho da Godávia, que já acabou, eu não posso nem mostrar. Só tem a caixa, Zé. Próximo item de mamãe. Eu comprei esse tênis, eu não sei se o nome é tênis, Sheckers, que é muito bom, muito confortável. Paguei um preço muito bom. Mais um pisante. As comprinhas estavam centradas em sapatos, então eu comprei essa sandália, que é muito gostosa, porque a gente anda muito por aqui. Próximo item. Uma sapatilha Crocs que a Vanessa achou pra mim, olha gente. É uma delícia e eu achei tão lindinha. Próximo item. Uma jaqueta Michael Kors, que vem, que é tão dobrável que cabe aqui dentro. Olha que é um saco, gente. Vamos mostrar. Jaqueta aberta. Aqui está. É aquelas jaquetas, tipo aquela uma que eu já tinha mostrado pra vocês uma vez também. Você tá vendo, ó? E essa... Como a gente... Essa jaqueta Michael Kors, eu aproveitei pra comprar no verão, que é bem melhor e vou usar bastante no inverno. Né? É isso aí, no clearance. Acabaram! As comprinhas, só foi isso mesmo, coisa pouco. Porque, na verdade, mamãe veio pra me visitar. Então, essas foram as mini comprinhas de mamãe aqui em Pensacola. Quer falar, mamãe? É, eu não vim pra compras. Eu vim pra visitar. Mas sabe como é que é? Você passa aqui, passa ali. Sempre vê uma coisa interessante. Clear! Bom dia, gente. Agora são 3h20 da manhã. E hoje a mamã vai embora. Vou levar ela no aeroporto. E ela tá lá, nem me fale. Então, a gente vai se preparar pra ir pro aeroporto. Cara de sono, 3h20 da manhã. O voo dela sai às 6h. Então, a gente tem que chegar no aeroporto por volta das 4h30, tá bom? Fiquem aí pra acompanhar, então. Minha gente, chegamos no aeroporto. Hora de mamãe. Hora de mamãe partir. Partir? De viagem? É, mas mamãe volta. Volto? Mamãe volta. Ai, calma que enganchou a mala. Mamãe, vamos... Quer pegar o elevador ou quer ir de coisa? Oi? Vamos pegar o elevador? Mamãe vai, mas mamãe volta. Né? Volto, volto sim. Logo, logo. Hoje a gente não vai precisar chorar muito. Não, logo eu volto. Porque tá mais perto. É, verdade. Agora vamos pegar o elevador. Cidade... Esse aeroporto também tem elevador, tá, gente? Não é assim que tá o fim do mundo, viu, amor? Aliás, eu achei que o Pensacola, ele evoluía. A Pensacola evoluía. Ah, sim. Desde que você mudou pra cá, assim, eu já vim várias vezes, né? Nossa, cada vez que eu venho, aumentou. A cidade tá maior, tá mais desenvolvida. Tá desenvolvendo. Então, se você estiver passando por Pensacola de carro, nas suas viagens pros Estados Unidos, eu errei. Não é que não. Pera aí, gente. Só um minuto. Pera aí, gente. Ó, gente, a gente já fez o check-in da minha mãe aqui, nem precisou. Agora espera que eles vão chamar aqui pra despachar a malinha. Despachar a mamãe. Já despachamos a mala. Foram 51 libras. E você tem que pagar 25 dólares quando você viaja pelos Estados Unidos internamente, qualquer mala você tem que pagar 25 dólares. Então, assim, não é igual o voo internacional, que você tem direito a duas malas. Se você viaja pelos Estados Unidos, pra qualquer lugar que você for, a mala da mamãe pesou 50 libras e tem que pagar 50 dólares, entendeu? Agora estou levando vocês no banheiro, um lugar super agradável pra levar as pessoas que fazem vlog. Estamos no banheiro. Vou mostrar o banheiro pra vocês. Vocês gostam de ver banheiro? Olha só. Os banheiros são limpésimos, gente. Banheiro de aeroporto. Aqui, pelo menos, aí tem esse... Estou entrando. Aqui, ó. Aí, tá. Aqui, ó, tem esse negócio pra você pôr a mala, se você quiser, né? E é super limpo, gente. Então, por isso que eu estou mostrando, só porque é lindo, tá? Tá chegando a hora do programa terminar. Mamacita, vai partir. Mas você volta, né? Volto logo. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa série de vlogs que eu fiz com o Mama. Mamãe, tá triste, mamãe? Não, tô bem. Aqui, o piloto do avião já tá indo, mas você tá atrasada. Eu tô preocupada, porque... Mamãe vai embarcar. Obrigada, gente, por vocês terem acompanhado todos os vlogs. Ó, pode curtir todos que vocês assistirem, tá? E rumo aos 100 agora, né, mãe? Vamos ver se quando você voltar já voltar com 100 mil, tá? Sim mesmo. Obrigada, gente, por tudo. Eu vou me despedir da mamãe e a gente continua com a programação normal no canal, tá? Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Quero dizer um tchau pra todo mundo. Muito obrigada pelo carinho. Adorei estar com vocês e até uma próxima. Em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.